Cadê? Já tem uns três dias aqui e nada do meu irmão voltar. Será que ele está em perigo? Será que ele não conseguiu o alimento que ele falou que ia buscar uma comidinha pra gente? Ai, e agora? Eu não sei mais o que fazer. Tô preocupado com ele. Preocupado, preocupado. Ai, não, mas ele é muito esperto. Ele deve estar bem, ele deve estar bem. Não vou ficar me preocupando à toa. Ele já deve estar voltando. É isso, calma, calma, calma. Não precisa ficar nervoso. Só fica calma, ele já deve estar voltando. Só tem três dias que ele saiu. Ele já deve estar bem pertinho daqui já. Ora, ora, ora. Que criaturinha tão curiosa. Hum, eu consegui observar tudo que ele fez nesses dias. Nossa, coitado. Coitadinho dele. Abandonado pelo irmão. Ele ajudou o irmão e ele simplesmente o deixou. Ele confiou no irmão e ficou três dias inteirinho esperando ele. Ai, que peninha dele. Mas eu vou lhe dar um propósito. Eu vou dar um propósito muito bom de vida pra ele. Eu vejo que ele é uma criaturinha que tem um coração bom. E ele vai me ajudar no meu objetivo também. Eu sei disso. Eu vou lá falar com ele agora. Ai, 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 irmão. Volte logo. Volte logo. Que você está demorando tanto, hein? Ei, criatura. Que isso ali? Que isso ali? Olha isso. Ei, criaturinha. Oi. Quem é você? O que você é, na verdade? O que são essas coisas em você? Nossa. Eu sou o grande mestre, louva-a-deus. Eu estive lhe observando esses dias. Observando tudo o que você passou. É, eu passei por um perrenguezinho com a águia aí. Mas eu e meu irmão resolveu. Ele só foi ali buscar alguma coisinha pra gente comer. Já deve estar voltando já. Eu sinto muito, meu irmão. Mas creio que você foi enganado pelo seu irmão. Hã? Como assim do que você está falando? Nada a ver. Só tem três dias só que eu estou aqui. Meu irmão saiu pra buscar comida pra gente. Ele já está voltando. Exatamente. Ele saiu. E ainda saiu reclamando. Dizendo que não voltaria mais. Queria lhe deixar ir. E que lhe enganou. Olha, você é um pouco diferente com essas coisas aí. Apareceu do nada falando isso. Aí agora fica meio complicado. Porque ele é meu irmão. Então eu tenho que acreditar nele. E você é um estranho que eu estou conhecendo agora. Porque eu acreditaria em você e não nele. Ah, criaturinha. Você tem um coração muito bom e puro. Mas eu tenho um objetivo pra você. E que vou lhe ajudar. E que você pode me ajudar também. Olha, senhor. O senhor já não está falando nada com nada. Eu não estou entendendo muito bem o que você está falando não. Seja mais objetivo. O que você quer dizer com isso? Bom, criatura. Tem outra criatura que o tempo outrora eu ajudei. Eu dei poderes a ela que ela não imaginava. Mas, infelizmente, eu não consegui observar direito. E não julguei seu caráter com excelência. E seu coração foi corrompido. E ela se tornou um grande mal pra essa terra. Nossa. Você deu poderes pra essa criatura. Mas poderes não existem. Não faz sentido isso. Tipo esses poderes que você tem em você. Isso aí que você está falando? Exatamente, criaturnha. Exatamente. Olha isso. Olha pra mim. Observe. Mas hoje eu estou muito velho para batalhar. Eu não teria chance contra ela. Ah, entendi. Mas eu ainda tenho o dom de dar poderes a criaturas como você. Mas eu não queria cometer o mesmo erro. Mas eu sou só um filhote. Como é que eu vou conseguir combater essa criatura que você está falando? Espera eu terminar aqui. Ah, tá bom. Tá bom. Prossiga. Pois não. Eu não queria cometer o mesmo erro. E eu tive que lhe observar muito antes. E dessa vez eu julgo que você tem um caráter bom. E um coração puro. Então já tem três dias que você está me observando, é isso? Exatamente. Desde quando meu irmão foi embora e não voltou, como você disse? Eu observei todo o ataque daquela águia. E por que você não ajudou a gente? Eu passei por um perrengue danado. Quase que eu faleci ajudando meu irmão e tu nem vai aparecer para ajudar a gente. Você teve que passar por esse julgamento para poder receber essa bênção. Tá certo, então. Eu observei que você não abandonou o seu irmão. Não, eu nunca abandonei ele. E deixando para trás. Ele só foi buscar comida ali. Você esperou ele aqui até agora. É, e ele está vindo já. Foi buscar comida, já vem. Não está não, porque não se engane. Mas... Tá certo, então. Olha, esses poderes vão me deixar mais forte, não é? Com certeza, porque... E aí, como pagamento, de certa forma, por esses poderes, eu vou ter que ir atrás dessa criatura que você disse que se corrompeu e vou ter que acabar com ela, é isso? Exatamente. Você irá acabar com ela. E eu também lhe dou a missão de proteger todas as que era criatura de coração bom. Tá bem, então. Então eu aceito esse poder seu. Eu aceito. Então receba de bom grado A transformação divina do poder do céu. Eita, que isso? Que isso? Ai, 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 ai. Que isso? Olha o meu tamanho. Você virou uma formiguinha perto de mim, senhor. Pronto, meu filho. Pronto. Agora sim. Ai, ai, ai. Olha. Mas me diz uma coisa. Como é que eu vou achar essa criatura? Bom, meu filho. Junto com você, há um localizador. Você conseguirá sentir a presença dela. Irá encontrar ela. Apenas mentalize ela. Tá bom, então. Eu vou acabar com ela de aviso por todas. Mas você não sabe nem quem é. Ah, é. É verdade. Esqueci. É porque você achou que estava no localizador. Eu achei que só... A escolha da sua espécie por minha parte é porque ela é um inimigo natural da sua. Com as aranhas. E essa é uma aranha biônica. E você terá que atrás dela... Apenas mentalize para uma aranha biônica e você a encontrará, meu filho. Pronto, pronto. Vá, pequeno. Agora eu tô indo. Agora eu tô indo. Vai, faça justiça para esse mundo. Eu vou ir, eu vou ir. Vai. Mentalize, mentalize. Por aqui, por aqui. Vai, 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 vai. Precisa deixar essa aranha. Ele falou que eu sou a chance do mundo agora. Então eu tenho que acabar com essa aranha de uma vez por todas. Estou sentindo estar aqui por perto. Ei, esses gritos. É a minha mãe e meu pai. Aquela aranha ali, ó. Olha ela ali. Olha ela ali. Pai, pai, mãe. Fujam, fujam. Eu vou acabar. Eu vou acabar com vocês. Tome, tome, tome. Não, você saiu o criaturo. Olha isso, olha isso. Olha o veneno. Tome, tome, tome. Tome a sua criatura horrenda. Vamos, deixe meus pais em paz. Tome, 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 tome. Olha isso, olha isso. Tome, 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 tome. Sua criatura horrenda. Eu vou acabar com você. Eu também tenho, ó. Toma aqui, ó. Fique preso na minha teça. E agora? Ah, me solte. Mesmo preso, eu ainda consigo acertar você. Ai, 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 ai. Tome, tome, tome. Estou na metralhadora. Ai, ai, ai. Nada bate de todo jeito. Toma, 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 toma. Olha isso, olha esses ataques meus. Venha, criatura. Venha, venha. Ah, me solte, me solte. Ah, sai telha de mim. Sai telha, sai. Isso. Não é assim, você não vai conseguir escapar. Venha outra, venha outra já. Eu vou acertar você. Venha, venha aqui. E agora? Tome isso. Você que tome isso. Meu veneno. Ai, ai, ai. Por que você está me atacando de repente? Você que nem eu, uma criatura biônica. Mas você é mau. E o mestre me mandou aqui para acabar com você. Por que você não vira meu sócio? A gente já não. Que negócio de sócio o quê? Você estava atacando meus pais. Ah, que seus pais? Eu nem sabia que eles eram seus pais. Se eu soubesse, eu não tinha comido eles. Eu ia tentar comer eles. É, agora você que vai virar meu alimento, criatura. Aonde você saiu, criatura? Ah, quem é que você está me atacando? Sai fora. Ai, ai, ai. Tome, tome, tome. Olha isso, olha isso. Toma. Meu ataque é muito ágil. Tchutu, tchutu, tchutu. Tome. Ei, ei. Olha isso, tome. Tchutu, 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 tchutu. Isso. Isso. Pare nada. Está doendo? Então é aí que eu vou apelar mesmo. Tome, tome, tome. Apelação. Sua criatura, ouinda. Tome isso. Ah, ele ainda é muito forte. Ai, ai, ai. O ancião, bem que ele falou que a criatura era muito resistente. Mas eu não vou desistir. Eu vou acabar com você, criatura. Já que você tem tanto apego aos seus pais, eu olho atrás deles. Daqui eu te acerto. Vai lá, vai lá. É bom que você vai estar vulnerável. Ai, ai, ai. Toma, 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 toma. Ai, ai, ai. Daqui eu te acerto. Correndo meio das árvores. Correndo meio das árvores. Ai, ai, ai. Tem árvore certa não. Daqui eu te acerto. Não acerta nada. Anei, pra onde seus pais correram. Eles se esconderam. Eles se esconderam. Ai, 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 ai. Então, então. Ei, não. Corre, 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 corre. Corre. Eles estão indo, pai. Eles estão indo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tome, tome, tome. Toma, vem dele. Toma, vem dele. Ah, Tome, sou horrível. Ai, tem aí, tem aí, tem aí, tem aí. Negócio de vaiteia é o quê? Toma aqui. Tome, tome. Pra onde eles correram? Pra onde? Ai, ai, ai. Tome, tome meu ataque. Ah, tem a dúvida tão potente. Ai, ai. Eu sou muito mais poderoso que você. Você já era. Ah, já era nada. Eu vou meter um cara aqui, ó. Ah, Tome. Vamos, criatura. Venha, venha. Eu vou meter o pé aqui. Eu vou meter o pé. Vai meter o pé, não. Eu vou ter que estudar os poderes daquele ancião. Assim eu vou ficar mais forte. Você não vai atrás do ancião. Você já era, criatura. Vai, vai, vai. Pega, vai, vai. Eu fiquei sem energia. Ai, agora eu estou lento. Não, não, não. Ah, não adianta fugir. É melhor você vir. Vem, 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 vem. Ai, não estou conseguindo acertar ele. Me deixe, voltou. Me deixe, voltou. Pode, 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 pode. Ai, eu tenho que ser rápido. Vamos, criatura. Pare de fugir, seu medroso. Ih, pare de fugir o quê? Não tenho nada a você, não. Você é medroso. Está fugindo. Medroso. É uma corrida estratégica. É uma corrida de medo. Você é um frangote. Ah, você só fica de longe atirando. Então vamos, eu não vou atirar mais em você. Vamos brigar mano a mano. Eu não vou atirar com você, não. Ai, eu fiquei sem energia de novo. Ai, ai, ai. Ai, olha que criatura lenta ainda. Olha isso, olha isso. Ai, não, não. Vem, me já voltou, voltou, voltou. Vamos, vem brigar, criatura. Ai, ai, ai. Você só fica atirando de longe? Eu falei que ia parar de atirar. Aqui você tem que parar de correr para isso. Tome. Toma, toma, toma. Ah, toma isso aqui, ó. Toma, sua criatura. Não, não, não. Sai fora, sai fora. Isso. Isso, agora, garras, 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 garras. Tome. Você também está me atirando? Ah, caiu. Ah, já era? Faço assim? Ah, você que ia dar mais trabalho. Agora eu vou chamar só uma senha para ele pegar essa... Vê o que ele vai fazer com essa criatura aqui agora. E agora eu vou encontrar meus pais. Papai. Eu não vou ter lá. Eu não sei se é nosso filho mesmo. Papai, mamãe, papai. Vamos embora daqui. 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 Vamos lá. Olha, o ancião está ali. Ô, ancião ali. Ancião, ancião. Oi, ancião. Oi, jovem. Consegui, consegui. Acabei com aquela criatura. Mas você viu meus pais por aí? Você conseguiu. Consegui. Está ali aquela criatura caso você queira estudar. Sei lá o que você vai fazer com aquela criatura. Eu vou absorvê-la. Eu vou absorvê-la. Está bem, então. Eu vou absorvê-la. Você viu meus pais, ancião? Eu não vi, não. Não vi, não. Será que eles me abandonaram de novo? Está bom, então, ancião. Vai lá. Me acompanhe. Me acompanhe. Eu vou absorver aquelas criaturas. Vamos. Vamos lá. Agora eu irei absorver a carcaça dela e todos os poderes junto com ela. Olha isso. Nossa, senhor. Você é muito poderoso. Você vai absorver meu poder também? Não, meu filho. Você se provou digno dele. Nossa. Agora vá. Viva sua vida, pequeno. Tá bom, ancião. Viva sua vida. Tchau, ancião. Tchau, ancião. Tchau, meu filho. Ah, meus pais me abandonaram de novo. Adele. Agora vai ficar mais fácil para mim sobreviver, então eu não vou precisar deles. Eles são muito ingratos, mas se um dia meus pais precisarem de mim, eu vou ajudar eles. Porque eu não posso ser ingrato igual a eles e eles me trouxeram a vida. Então se eles precisarem, eu vou ajudar eles.